Salve Dona Ivana, salve o Deus do Carvalho, salve o samba brasileiro. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar esta saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu, o meu céu mais vela que se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, sinto o canto da noite na boca do vento. Fazer a dança das flores, o meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas de amor. Um samba que mexe o corpo da gente, e o vento bate embalando a flor. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas de amor. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar esta saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu, com a sua liberdade. A madrugada fria Só me traz melancolinha ao sonho Sinto o canto da noite A boca do vento Fazer a dança das flores Do meu pensamento Traz a pura e o rego um samba Sentido marcado de mágoa de amor Um samba que mexe o corpo da gente O vento vadio embalando a flor Traz a pura e o rego um samba Sentido marcado de mágoa de amor Um samba que mexe o corpo da gente O vento vadio embalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu